A jogada não tinha nada pra ser dois lances. Agora o Corinthians tá tentando chegar ali pela direita. Do Edenilson para o Alessandro. A devolução para o Edenilson. Ele volta bem ali pelo meio. Douglas tem espaço até pro tiro. Vem a batida. Golaço! GOOOOOOOL Do Corinthians! Douglas! Um golaço! Pra festa do torcedor corinthiano aqui no Canindé. Ele recebeu. Olha o espaço que dá a marcação. Ele teve tempo pra olhar, pra pensar e soltar um foguete. No ângulo direito do goleiro Dida. O Corinthians empata logo depois de tomar o gol. 17 minutos agora. 1 a 1. Tá tudo igual. Palma da mão! 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 É o seguinte. A gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe. Só que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. Que deixa acontecer naturalmente. O que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor? Segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor? Segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe ou vem que plantar. É Deus quem aponta a estrela com palma da mão. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Vai dançar de ser de boa. Basta acreditar que um novo dia vai rolar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Basta acreditar que um novo dia vai rolar. Manda calma nessa hora. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai rolar. Seu hora vai chegar. Bandei! Quem cultiva a semente do amor? Segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor. Vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor? Segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor. Vai saber esperar sua hora. Mas vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Jamais! Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer. É dia de som, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se for lhe o bem que plantar. Deus quem é o ponto da estrela que tem que virar. É dia de som, mas o tempo pode fechar. É dia de som, mas o tempo pode fechar. Muita calma nessa hora. Basta acreditar que o novo dia vai parar. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai parar. E aí? Se uma hora vai chegar. Ao som do paneiro você vai cantar. Vai! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. O tantão vai chegar pra marcar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Pega essa cabeça, mete o pé. Pega essa tristeza embora. Pega essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai parar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Pega essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai parar. Sua hora vai chegar. Acredite, é hora de vencer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito. Pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites. É vencendo os limites, escalando as fortalezas. Conquistando o impossível. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Campeão. 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 Essa fé que te torna imbatível Mostra o seu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com um jeito pra super-heróis Nosso sonho, a gente é quem constrói É vencedor Feliz aniversário Parabéns, velho Passou dos 30 Ah, era pra te falar que é dos 30 É porque daí eu dava em direção Ah, então eu falo de novo Bem-vindo aos 30 Mas ele já tem 31 Então, 30 e um pouquinho Parabéns Beijos Douglas, feliz aniversário Muitos anos de vida Que Deus te ilumine Te abençoe Tudo do bom e do melhor pra ti Tenho que te desejar Tudo de bom Muito obrigada por você ser meu ídolo Eu sou o Tafo Com muito orgulho Qualquer time que tu for Eu vou comprar uma camiseta pra te apoiar Eu sou a gremista de alma De sangue De tudo Mas por você Eu uso a camiseta do Corinthians E grito vai Corinthians Por tudo Por você Eu não sei nem o que eu faço Muito obrigada por você ser meu ídolo Eu só tenho que agradecer Feliz aniversário de novo Parabéns Continua sendo Esse homem que tu é Esse pai que você é Muito obrigada por você ser meu ídolo de novo Que Deus te abençoe Sempre Sempre vai te abençoar 31 anos Não é pra poucos Muitos anos de vida Eu só tenho que te agradecer por tudo Que você Eu não seria essa Louca Por ti Corinthians Vai Corinthians Em lá de gremio Em lá de gremio Em lá de gremio Em limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Em lá de gremio